Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari, aqui do canal Mari Souza Crochê, e hoje eu vim aqui participar da hashtag Suplá com as Amigas. A hashtag Suplá com as Amigas foi criada pela Luzágua Ateliê e pela Natália Silva Crochê. Eu vou deixar o link delas aqui na descrição desse vídeo, tá? Pra você estar indo lá conhecer as duas criadoras. E quem me convidou pra estar participando, né, quem me desafiou a estar participando dessa hashtag Suplá com as Amigas foi Ateliê Aline Artes Crochê. O canal dela, o nome é esse, né, do canal da Aline. Ateliê Aline Artes Crochê, que também vai estar aqui na descrição do vídeo, o link do canal dela, caso vocês queiram ir lá conhecer ela, tá? Eu convido que vocês conheçam, porque é muita gente boa. A Aline é um amor de pessoa. E nesse vídeo, então, eu vim aqui apresentar pra vocês o Suplá. Esse Suplázinho é da Samila Crochê, tá bom? É o Suplá Jasmine da Samila Crochê. Olha que bonitinho. Na hashtag a gente tem que fazer o parzinho, né, um parzinho aí de Suplá. Então eu fiz aqui esse parzinho aqui. Gente, é um arraso esse Suplázinho e eu já vendi muito dele. Olha só que gracinha. Eu vendi... Não, não vendi muito, não, né? Eu vendi um joguinho de oito peças e, ao mesmo tempo, outra moça me encomendou quatro peças dessa. E outra moça também me encomendou... Encomendou? Tá difícil. Quatro peças também e eu já vendi, né? Esse daqui eu já fiz aqui pela hashtag, mas também já tá vendido, tá bom? Olha aqui. Que gracinha. Então, pessoal, aí eu tenho que convidar duas pessoas pra tá participando, né? E eu vou tá fazendo esse convite agora. Então, pessoal, eu vou tá fazendo esse convite aqui pra Edjânia Crochê e a Núbia Silva Tavares. As duas tem canal aqui no YouTube e as duas estão começando agora, tá bom? Elas fazem crochê também e estão começando agora, pessoal. Eu convido vocês pra que vocês vão lá conhecer o cantinho delas, né? Dar aquela forcinha lá pras meninas. E... Então, é isso, né? Eu convido aí as duas. Vou deixar o link das duas também aqui, das duas que eu estou convidando, né? Que é a Edjânia Crochê e a Núbia Silva Tavares. Núbia Silva Tavares e Edjânia Crochê. Eu vou deixar o link das duas aqui na descrição do vídeo pra vocês conhecerem. E vou encerrar aqui meu vídeo mostrando os meus suplarzinhos, que é o suplar jasmin. Que eu também vou deixar o link pra vocês, caso vocês queiram fazer ele, né? Olha que arraso! Então, é isso. Um beijão e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Obrigado.